Aqui no município de Rolidimora, aqui no cemitério municipal, os trabalhos para limpeza, para construção de jazigos, enfim, já se iniciaram. Porém, há um prazo para que as pessoas façam todo esse trabalho e finalizem. Por quê? Porque o dia dos finados está se aproximando e isso é uma regra aqui no município de Rolidimora. A gente vai conversar com a Luz Helena Vaz, que vai falar um pouco mais desse assunto. E até que dica as pessoas podem permanecer lavando, limpando, construindo aqui. Lu, um trabalho que tem um prazo para se finalizar. Sim, Mário. Lembrando que a gente está em contagem regressiva, tá? Essa semana é a última semana de construção. Finaliza as construções, todos os trabalhos de construções, reformas, pintura, são finalizados no dia 25, onde a Secretaria de Obras e sua equipe, a partir do dia 26, já entra com trabalho de limpeza de vias, limpeza de algumas coisas que ficaram, né, para finalizar, para deixar o cemitério mais bonito para o dia de finado. Então, se alguém, tipo, porventura, tiver que fazer alguma coisa, uma reforma, trocar um telhado, por exemplo, um vidro, tem que aproveitar essa semana, Lu? Isso. Essa semana é o dia D, né, como nós costumamos dizer. E termina, finaliza no dia 25, lembrando para toda a população que tem ainda interesse em fazer a sua reforma, em fazer as suas construções, pequenas construções, né, já que devido a três dias no máximo, né, aproveitando o final de semana e a segunda-feira, já pode aproveitar e vir no cemitério, né, tirar sua taxa, sua licença de reforma e construir nesse prazo. Para Lu, esse ano, dia de finado será diferente, né, praticamente voltará a ser o normal do que era antes da pandemia. Sim, com toda a responsabilidade, com todo o distanciamento social, né, que os protocolos da segurança exigem, a gente vamos respeitar e vamos ter o dia de finados para a população, né, pelas perdas, pelas tantas coisas que aconteceram no nosso município, né, às vezes não ter velório, o velório curto, né, de duas horas também, foi imposto para a população. Então, é o mínimo que a gente, os nossos gestores estão fazendo, né, para compensar essas pessoas e essas perdas, pensando no bem comum também da população, é convidar eles para o dia 2 fazer essa homenagem para os seus entes queridos. Agora, para quem vai vir limpar, depois lavar, né, os jazigos, enfim, vai ter água disponível, porque todo ano, geralmente, acaba gerando algum tipo de reclamação sobre esse assunto. Sim, Mário, a água disponível que a gente vai ter é o Pipa, nosso reservatório é grande também, estamos conseguindo as doações de pequenas caixas de 250 litros para não dar aglomeração nas torneiras, para as pessoas virem pegar a sua água, lavar o seu túmulo. Lembrando que a partir do dia 26 até o dia 2 você pode fazer essa limpeza, essa lavagem, porque tem gente que vem de outros municípios para o dia 2 e aproveita, né, pega a sua aguinha, vai lá dar uma lavada na casinha, no seu jazido, né, para respeitar o falecido. Então, vamos lá, vamos lá.